Música Bem-vindo, obrigado por acompanhar este tutorial aqui na minha página do YouTube e vamos falar a respeito aqui de um efeito interessante que é um efeito de texto fazendo com que ele estilhasse através de um impacto nós vimos aí nos tutoriais anteriores alguns exemplos baseados em pesquisas que eu fiz junto à internet no site Tutor4U fazendo com que o texto tivesse um efeito de dissolução e o efeito também de forma líquida aqui nós vamos aguçar nossa criatividade e vamos promover aqui um efeito bem legal então vamos inicialmente manter esse cubo aqui nesse ponto e vou dar para esse cubo uma formatação clicando a tecla S de escala vou dar um S de escala e vou fazer essa escala através do eixo Y com isso eu vou fazer com que esse cubo ele fique mais ou menos nessa extensão vamos achatar esse cubo um pouco dando um SZ dou S, a tecla Z achato ele e esse vai ser o objeto que irá fazer a colisão e o impacto junto ao mesmo vou aplicar esse cubo que virou um retângulo agora clicar a tecla N aqui para desabilitar esse menu um material que é a cor clicando aqui nesse ícone onde eu tenho essa esfera só que em verde cor eu vou dar para ele uma textura então vou vir aqui nesse ícone de textura que ele criou clicar nessa caixinha aqui vou criar uma nova textura com esse material esse material é um arquivo que eu vou buscar dentro do meu computador aqui nessa guia image onde eu tenho as texturas eu vou selecionar um objeto vou escolher essa textura aqui e vou dar um open para atribuir a esse cubo essa textura que eu apliquei então vou voltar aqui na guia de material repare que ele já foi atribuído aqui vou só mudar aqui para que ele fique sendo visualizado de forma plana vou aqui na guia especular tirar a intensidade dele segurando com o botão esquerda arrastando aqui para a esquerda deixei no valor zero e vou ainda aqui na propriedade do material clicar em options a opção face texture eu já apliquei a textura ao material mas eu preciso ainda me utilizar de um recurso tendo que vir aqui olha para o modo object clicando nessa caixinha eu vou selecionar o edit mode para o modo de edição e aqui com o meu cursor na área e o objeto selecionado com a textura que eu apliquei a ele vou clicar tecla U eu abro aquele menu que é a janela OV Mapping onde eu tenho a opção Unwrap e vou clicar para atribuir aquela textura que eu escolhi a esse objeto aqui voltando ao modo object posso usar a tecla Tab eu não vou ver aqui ainda a texturização aplicada ao meu cubo mas se eu clicar nessa caixinha aqui onde eu tenho a Via Port Shading eu posso mudar a visão sólida que é essa que vocês estão vendo para a visão de material e aqui eu vou ver que aquela textura foi sim aplicada ao meu objeto retangular eu vou fazer agora o seguinte vou segurar com o botão esquerdo vou jogá-lo para cá para o fundo do nosso cenário aqui onde eu tenho o cursor eu vou digitar o Shift A eu vou escolher uma mesh plana a mesh já foi criada vai ser a nossa superfície eu vou dar a tecla S aumentar o nosso plano e com o meu plano feito eu vou agora aqui na caixa de materiais criar uma cor para o meu chão clicar aqui nessa opção onde eu tenho a esfera de material clico em New vou aqui na guia de Fuse clico nessa caixinha branca com o botão esquerdo abro o menu RGB e vou escolher uma cor aqui mais ou menos creme aqui para o nosso chão aqui no especular para tirar o brilho eu vou no especular diminuir essa intensidade eu já tenho aqui no meu cenário um objeto madeira e um objeto que é o nosso chão vou atribuir um material lâmpada para fazer o procedimento de iluminação do nosso cenário então vou clicar na lâmpada vou mudar minha visão que está sendo uma visão de perspectiva para a visão de topo clicando aqui em View aqui eu tenho todos os ângulos da minha área de trabalho que eu posso utilizar então aqui em Top ou a tecla número 7 teclado numérico eu vou ter uma visão pela parte superior da minha área para que eu tenha aqui a minha lâmpada selecionada vou buscar a propriedade dela aqui clico nesse ícone aqui vou usar o modo Point e aqui em Energy eu vou clicar nessa caixinha e vou digitar um valor 2 para dar mais intensidade à luz com isso eu dou mais brilho vou esticar essa lâmpada para cá segurando a setinha verde com o botão esquerdo do mouse e puxando e vou dar um Shift D que me permite fazer a cópia vou clicar a tecla Y para poder ele correr aqui pelo eixo Y então Shift D mais Y eu corro a lâmpada e eu tenho aqui já a iluminação da minha área vou clicar a tecla A para desativar repara que o meu cursor continua no centro da minha área aqui onde está o cursor eu vou agora clicar o Shift A para poder adicionar um objeto texto que vai ser o texto que nós utilizaremos para fazer o efeito clico nessa opção eu estou vendo aqui o meu texto vou aproximar vou tirar esses dois objetos de visualização para não atrapalhar selecionando primeiro a superfície eu vou vir aqui na guia Outline que fica aqui na parte superior da barra de propriedades onde eu tenho um plane está vendo aqui eu vou clicar esse olhinho e vou somente agora com o botão direito selecionar o meu texto e vou editá-lo para criar um texto desejável para eu editar esse texto eu vou aqui fazer o seguinte eu vou entrar no modo edição clicando aqui no Edit Mode com a borracha do teclado eu vou apagar esse texto que está digitado e vou digitar uma palavra Impacto que é o assunto do efeito que nós vamos estudar vou clicar na tecla Tab que me permite voltar para o modo Object e aqui o meu texto feito vou segurar agora o botão do meio do mouse pressionado e vou puxar minha face para eu enxergá-lo dessa forma eu irei fazer agora uma rotação nesse texto para que ele fique em pé em relação a essa superfície imaginária como é que eu vou fazer isso eu uso R de rotação X que é a coordenada vermelha 9,0 então Rx90 entra eu faço meu texto ficar em pé e com ele ainda selecionado eu vou atribuir aqui na barra de propriedades vai aparecer o ícone em forma de uma letra F que são as propriedades do texto que eu criei eu clico sobre o mesmo aqui embaixo na guia geometria eu tenho a opção de poder utilizar dessas caixinhas aqui modification bevel para fazer algumas alterações então eu venho aqui no extrude clico com o botão esquerdo digito 0.1 dou enter e venho aqui no bevel onde tem o déficit eu clico e digito 0.02 enter e aqui eu fiz um texto uma formatação tridimensional eu vou dar uma rotação agora nesse texto através dessa seta azul no ângulo de 90 graus então eu dou RZ90 eu faço com que meu texto ele dê um giro no sentido dessa seta azul tá certo e vou fazer com que esse texto ele venha para uma posição onde o cursor fique como o centro dele então eu venho aqui na guia de propriedades onde eu tenho o parágrafo a opção align clico em center e aí eu tenho o meu texto bem no centro com esse texto aqui o que eu irei fazer é aplicar uma cor para ele de material vou vir aqui na guia de materiais na opção new opção diffuse vou clicar nesse verdinho aqui vou aumentar a intensidade de cor dele aqui nessa caixa segurando com o botão esquerdo puxando para a direita e vou aqui ainda nas propriedades de cor desse texto que eu apliquei na opção mirror eu tenho aqui a opção de fazer o espelho então eu seguro essa tarjinha aqui de reflectividade puxo aqui para a direita com o botão esquerdo pressionado e com isso eu faço com que esse objeto ele tenha uma reflexão como se fosse um espelho criado já esse procedimento de cor para o texto eu vou transformar esse texto agora num objeto tridimensional em que eu farei o efeito de impacto digito alt c eu abro o submenu denominado convert tool vou escolher a opção mesh pois eu vou transformar esse texto num objeto em formato de malha clico em mesh from curve e aqui o meu texto agora se transformou em um objeto 3D e vou clicar tecla z para que vocês enxerguem que esse texto ele tem uma quantidade de vértices arestas e faces vou selecionar o modo edit mode agora aqui eu vou selecionar o texto clica na tecla A selecionou ele todo vou vir aqui nessa guia na lateral esquerda que é a guia tools do modo de edição para quem tem as últimas versões do blender 3D é fácil porque vai estar apresentando-se em guias essas ferramentas ok então aqui na opção remove eu tenho a opção remove doubles isso faz com que eu clique e remova as vértices duplicadas desse objeto as vértices estão aqui em cima vocês podem ver a quantidade quando eu clico em remove doubles essas vértices são removidas automaticamente aí desse texto selecionado e tendo já removido vou sim agora subdividir esse texto utilizando aqui na guia add subdivide clico fiz uma subdivisão e vou clicar mais uma vez para fazer uma segunda subdivisão vou clicar tecla para desativar a seleção do texto e aqui na caixa de seleção de modos que fica aqui na parte inferior onde eu posso selecionar esta vértice ou face clico na opção de faces e com o botão direito do meu mouse eu vou procurar qualquer letra que eu tenha nesse texto e vou escolher qualquer face aqui de qualquer letra repare que essa face aqui acendeu e com uma face somente acesa eu vou vir aqui nessa guia select no modo de edição clicar na opção random e vocês vão verificar que algumas faces randomizadas foram acendidas e a essas faces que foram acendidas eu vou dar um subdivide dessas faces vou agora voltar para o object mode e aqui no object mode vou clicar tecla z que vai me permitir eu fazer já a fragmentação do meu texto utilizando-me de um recurso denominado cell fracture que é um add-on que a gente pode adicionar eu venho aqui na guia file na parte superior em user preference clico com o botão esquerdo do mouse ou ctrl u aqui eu clico na guia add-ons clico nessa lupinha digito c-e-l-l ele vai listar o cell fracture eu vou clicar nessa caixinha para marcá-lo e aqui em save user vou clicar para salvá-lo na minha área de trabalho clico na janelinha para sair e o cell fracture passa a fazer parte da guia tools aqui no meu cenário de inicialização então vamos lá vamos aplicar o efeito de fragmentação a esse texto para criar o nosso efeito desejado de impacto então eu vou vir aqui em cell fracture vou clicar em um vértices aqui em noise eu vou colocar para que ele faça uma formatação meio diferente vou clicar aqui em recursion deixando com valor 1 e somente tendo feito essas modificações eu vou simplesmente agora dar um ok e vocês vão verificar que o meu objeto começa a realizar um processo de fragmentação eu vou ter que aguardar alguns instantes até ser finalizado o processo para ter o efeito de fragmentação criado nesse objeto verifique que o processo de fragmentação ele ocorre de forma lenta porque exige o cálculo do nosso processador e chegando aqui já na finalização do nosso procedimento de fragmentação vocês vão verificar que aqui nessa camada que é a caixa de camadas onde eu tenho as layers que são as camadas 1, 2, 3 nós tínhamos aqui essa layers que está aqui acionada que é justamente a primeira camada onde tem os nossos objetos o texto fragmentado o programa colocou nessa segunda camada ele está aqui e o que nós vamos fazer é voltar para a primeira camada clicando nela vamos selecionar esse texto porque ele não vai precisar mais para a gente aqui vou clicar a tecla X para apagá-lo e agora vou clicar na segunda camada onde eu tenho o meu texto fragmentado vou selecionar qualquer parte aqui desse objeto qualquer uma dessas letras vou clicar aqui nessa letra P e vou aplicar a esse pedaço aqui um efeito físico clicando nessa bolinha de ping pong Rigged Body e esse efeito eu vou clicar aqui no Rigged Body Dynamics clicando em capacitar de ativação e começar de ativação e com essa aplicação feita esse elemento eu vou agora selecionar as demais partes clicando na tecla B e vou aqui na aba Physics clicar primeiro em Calculate Mass que é a cálculo de massa vou usar a opção acrílico e vou aqui Copy From Ative para atribuir essas propriedades aos demais pedaços aqui selecionados e vou colocar esse texto agora na camada número 1 então eu clico a tecla M e digito 1 meu texto some da segunda camada onde foi colocado no processo de fragmentação e volta para a camada 1 e aqui eu tenho o meu objeto já pronto para fazer a animação que eu desejo vou então selecionar a minha visão de frente clicando em View Front e vou selecionar o meu objeto para fazer com que eu crie uma animação desse objeto colidindo com esse texto então aqui no frame só vou usar aqui na verdade 120 frames então vou clicar aqui em End clicar 120 vou dar o Enter e vou aqui no frame 0 selecionar esse objeto que é o nosso cubo que a gente transformou num retângulo em forma de uma madeira vou clicar a tecla I que me permite abrir aquele menu de inserção de keyframes vou escolher a opção Location e vou colocar aqui na posição 40 vou arrastar o eixo X que é aquela seta vermelha segurando o botão esquerdo do mouse para criar esse impacto aqui no texto posicioná-lo aqui e vou dar a tecla I novamente para inserir outro keyframe Location o que eu fiz aqui foi animação é como se essa madeira tivesse saindo se deslocando e batendo no texto vocês não vão ver aqui o efeito porque eu não atribuí a esse texto a esse elemento aqui retangular o efeito físico de colisão então eu vou vir aqui com ele selecionado vou no ícone de física clicar em Rigidbody vou atribuir a ele aqui o efeito Animated quando eu der animação agora o que vai acontecer ele vai bate e fragmenta o nosso objeto por aí vocês estão vendo que o nosso objeto que é o texto caiu pelo precipício então eu vou voltar para a minha área lembra-se que nós tínhamos o objeto plane que nós tiramos da visualização eu vou vir aqui na outline aqui em cima clicar no olhinho para que apareça nosso plano se eu clicar aqui o nosso plano está aqui e a esse plano eu vou atribuir a ele clicando aqui no ícone em forma de aboli ping-pong o Rigidbody no formato passivo pois ele vai ser o obstáculo então quando eu voltar do efeito zero e de animação eu bato e os meus pedaços caem porém ficam aqui pela superfície então vamos pegar um ângulo agora diminuindo um pouco esse cubo para que ele não fique tão extenso mas que ele fique do tamanho do nosso texto SY para diminuir nesse ângulo que ele fique mais ou menos aqui assim vamos dar um SZ para a largura vamos voltar ao ponto zero da animação ele vem bate e cria o impacto desejado para nós fazermos o nosso vídeo eu vou voltar para o ponto zero basta que eu venha aqui em view utilize a opção de visualização pelo modo da câmera posso usar também a tecla zero do teclado numérico e aqui na guia de visualização da minha câmera eu posso clicar a tecla N eu abro a barra de propriedade da TV que fica aqui na direita e aqui eu vou clicar em view a opção lock camera to view com isso eu travo a câmera e agora com o botão do meio do mouse pressionado eu posso ir fazendo algumas movimentações para posicionar o meu objeto de forma que eu crio aqui para ele uma animação desse impacto então se eu vier nessa posição aqui e der a animação o meu texto sofre esse impacto e para nós criarmos o vídeo de animação para que saia legal aí o nosso procedimento eu vou clicar a tecla N para desabilitar esse recurso e aqui onde tem aquela câmera fotográfica eu clico que é a nossa janela de renderização aqui em dimensions eu vou escolher o tipo de vídeo que eu quero fazer eu vou escolher na opção render present eu clico aqui nessa caixinha HDTV 720 que é o padrão do YouTube vou mantê-la aqui em 100 vou vir aqui nessa guia output clicar nessa caixinha escolher a opção AVI JPEG clicar em RGB aqui em quality vou clicar e aumentar para 100% e aqui nessa guia eu posso escolher clicando aqui um diretório onde eu queira jogar a minha imagem e aqui eu posso dar um nome para o meu vídeo eu vou botar aqui vídeo impacto e tendo já feito todas as configurações eu vou vir aqui nessa caixinha denominada animation vou clicar com o botão esquerdo e aí eu começo a ter o procedimento do efeito sendo praticado aqui na minha área 3D nós estamos no frame 1 esse vídeo vai ter 120 frames eu vou dar um pause na nossa edição vou voltar no último frame e a gente finaliza aqui mostrando para vocês como ficou o vídeo e finalizado o processo nós vamos vir aqui nessa guia na parte superior denominada guia render na opção player render animation ou usando a tecla de atalho ctrl f11 eu posso clicar e vou possibilitar aí a visualização daquele efeito que nós criamos no nosso espaço aqui 3D view vamos então dar um esc para sair daqui dessa área vocês com mais tempo e com mais paciência podem fazer com que esse efeito seja feito de forma mais interessante aqui na área de vocês nós vamos ver alguns vídeos aí que eu utilizei onde eu tive um pouquinho mais de tempo para poder estar mostrando a vocês aí o efeito então bom proveito usem isso aí em vossos projetos e usem também a criatividade para criar novas formas de efeito aqui junto aos textos até a próxima tchau